Oh Cachorrão Alô galera, bora curtir o som do cachorrão É na onda do zap zap Eita, venci o danado Alô vizinho, a senha do wi-fi Tô precisando atualizar meu whatsapp Tem uma semana que eu não falo com a moçada E pode crer que eu tô fazendo falta E a minha operadora é só daí, ninguém merece O tempo todo eu fico sem internet Longe do zap a minha cuca enlouquece A senha do wi-fi pra acabar com esse estresse É mulher reclamando, falando e xingando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap É menino teimando, chorando e gritando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap A vizinha batendo, o vizinho apanhando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap É vizinho ligando e a polícia chegando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap Alô vizinho, a senha do wi-fi Tô precisando abalizar o whatsapp Tem uma semana que eu não falo com a moçada E pode crer que eu tô fazendo falta E a minha operadora é só daí, ninguém merece O tempo todo eu fico sem internet Longe do zap a minha cuca enlouquece A senha do wi-fi pra cada coisa extra A mulher reclamando, falando e xingando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap É menino teimando, chorando e gritando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap A vizinha batendo, o vizinho apanhando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap É vizinho ligando e a polícia chegando Eu só no zap zap, eu só no zap zap, eu só no zap zap E eu só no zap zap, eu só no zap zap Prestação do carro vencendo, eu só no zap zap Eu só no zap zap, eu só no zap zap O aluguel chegando, eu só no zap zap Energia atrasada, eu só no zap zap Eu só no zap zap, eu só no zap zap Bora meu Brasil, bora dançar a onda do zap zap com o cachorrão Bora a guitarrinha, bora a guitarrinha Oh cachorrão Alô galera, bora curtir o som do cachorrão Eita, solinho é doido, aí Bora, bora, bora balançar Já vem falando que nós é raparigueiro E o negócio é forró e cabaré Já me disseram que nós é muito safado O carro nosso anda lotado de mulher Se eu tô na rua o telefone tá tocando Eu chego em casa ele não para de tocar A mulherada continua me mandando Uma mensagem dizendo que tá no par Deixa, deixa, deixar não ser fuleiro Deixa, deixa, mais de forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Deixa, deixa, deixa o povo falar Deixa, deixa, deixa o CD tocar Deixa, deixa, deixa o batidão rolar Levante o paredão que a galera quer dançar Deixa, deixa, deixa não ser fuleiro Deixa, deixa, mais de forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Já vem falando que nós é raparigueiro E o negócio é forró e cabaré Já me disseram que nós é muito safado O carro nosso anda lotado de mulher Se eu tô na rua o telefone tá tocando Eu chego em casa ele não para de tocar A mulherada continua me mandando Uma mensagem dizendo que tá no par Deixa, deixa, deixar não ser fuleiro Deixa, deixa, mais de forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Deixa, deixa, deixa o povo falar Deixa, 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 deixa o CD tocar Deixa, deixa, o batidão rolar Levante o paredão que a galera quer dançar Deixa, 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 deixa não ser fuleiro Deixa, deixa, mais de forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Deixa, 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 deixa não ser fuleiro Deixa, 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 deixa de forrozeiro Deixa, 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 eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Deixa, 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 deixa o povo falar Deixa, 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 deixa o CD tocar Deixa, 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 o batidão rolar Levante o paredão que a galera quer dançar Deixa, 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 deixa não ser fuleiro Deixa, deixa, mais de forrozeiro Deixa, deixa, eles pagando pau Curtindo o cachorrão que é sucesso e é moral Compressão Só no bancadão Dança, dança e balança Sai, 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 sai do meio Oh, cachorrão Alô, playboyzada Bora curtir ao sono meu Celtinha Oh cachorrão, só no bancadão Enquanto os playboys só tem camaro, só fiorinho Carro importado, diz que tem dinheiro, ai é playboyzinho Só anda de iate, só de jatinho, mora na mansão Com o patrão, roupa de gripe, só mulherão Curto o sertanejo, só modão, MPP e um pagodão Enquanto isso eu tô pegando a mulherada No meu celtinha, tô na balada, curtindo ostentação Só forrozão, no meu celtinha, é pancadão Som de cara preta, é paredão No meu celtinha, só entra avião Tô de celtinha, tô na balada Tô de boa, pegando a mulherada No meu celtinha, é pancadão E na balada tiro onda, meu irmão Tô de celtinha, tô na balada Tô de boa, pegando a mulherada No meu celtinha, é pancadão E na balada tiro onda, meu irmão Vem curtiram o som do cachorrão Vem curtiram o som do meu celtinha Enquanto os playboys só tem camaro Só piorino, carro importado Diz que tem dinheiro, ai, é playboyzinho Só anda de iate, só de jatinho Mora na mansão, tô um padrão Roupa de gripe, só mulherão Curte ser dano, mexo, só modão MPP e um pagodão Enquanto isso, eu tô pegando a mulherada No meu celtinha, tô na balada Curtindo ostentação, só forrozão No meu celtinha, é pancadão Som de cara preta, é paredão No meu celtinha, só entra avião Tô de celtinha, tô na balada Tô de boa, pegando a mulherada No meu celtinha, é pancadão E na balada tiro onda, meu irmão Tô de celtinha, tô na balada Tô de boa, pegando a mulherada No meu celtinha, é pancadão E na balada tiro onda, meu irmão Se liga aí, se liga aí, se liga aí Pra galera do meu Brasil Curtir o som do cachorrão Pra galera apaixonada de todo o Brasil Bora curtir o som do cachorrão Oi! Só no pancadão Falando de amor assim, ó Quero saber Como segue a sua vida sem mim Se está com outro alguém Quero saber Se por mim ainda existe amor Se ainda existe amor Vem acalmar Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Calor Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Se soubesse quanto estou sofrendo Por que será que o seu sentimento Acabou e me deixou sofrendo Quis ser amado agora, o que está fazendo Como eu queria que isso fosse um sonho Estar comigo a cada momento E o nosso amor era pra sempre eterno Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor Calor Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor O meu corpo quer o seu calor 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 Sucesso Sucesso pra galera curtir apaixonadamente Assim ó Bora beijar na boca O som do cachorrão Se soubesse quanto estou sofrendo Por que será que o seu sentimento Acabou e me deixou sofrendo Quis ser amado agora, o que está fazendo Como eu queria que isso fosse um sonho Como eu queria que isso fosse um sonho Estar comigo a cada momento Que o nosso amor era pra sempre eterno Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor O meu corpo quer o seu calor Calor Vem acalmar As batidas do meu coração O meu corpo quer o seu calor O meu corpo quer o seu calor Vaqueiro adora o cavalo e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e jibão Vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Se voar Oi Bora curtir com o cachorrão Na onda da vaquejada Se voar Dança, dança O meu carrão é super máquina Meu cavalo é referência Pra puxar o boi na pista Pensa aí na potência Sou vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Gado sobrando no pasto Whisky, portado e fama Cavalo bom de morão E gata sobrando na cama Sou empresário e vaqueiro Adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e jibão Vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Sou empresário e vaqueiro Adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e jibão Vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Simbora! Oi! Alô vaqueirama de todo o Brasil Bora curtir ao som do cachorrão Pra tocar nos paredões Simbora! O meu carrão é super máquina Meu cavalo é referência Pra puxar o boi na pista Pensa aí na potência Sou vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Tem mangado sobrando no pasto Pensa aí na potência Pensa aí na potência Pensa aí na potência Pensa aí na potência Sou empresário e vaqueiro Adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e jibão Vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Simbora! Sou empresário e vaqueiro Adoro cavalo e carrão Escritório na fazenda Mas amo gado e jibão Vaqueiro, empresário Vaquejado é meu esquema Fazenda tem a vontade Dinheiro não é problema Simbora! Oh! Segura meu Brasil! Alô vaqueirama de todo o Brasil Oh cachorrão Mais uma falando de amor Fora contigo agora dançar O som do cachorrão Assim ó Quando fiquei frente a frente com você Pude ver dentro dos seus olhos Todo seu poder Que empeciava o meu coração Parecia flutuar em outra dimensão Bastou alguns segundos pra ficar assim Totalmente aéreo e fora de mim Em um novo mundo sobrenatural Mas quando te toquei vi que era real Meu coração disparou a cem e a mil por hora Quase saiu o peito ou pulou fora De tum 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 dava pra ver Quero você Abra o sinal verde então Pra me entrar dentro do seu coração É? Não Ai querendo agora como eu estou Apaixonado sim Nunca amei tanto assim Um presente do céu Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Uou, 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 a paixão me pegou, uou, 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 é pra morrer de amor Uou, 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 olha agora como eu estou Apaixonado sim, nunca amei tanto assim Um presente do céu, foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Quando fiquei frente a frente com você Pude ver dentro dos seus olhos todo o seu poder Que enfeitiçava o meu coração Parecia pontuar em outra dimensão Passou alguns segundos pra ficar assim Totalmente aéreo e fora de mim Em um novo mundo sobrenatural Mas quando te toquei vi que era real Meu coração disparou a cem a mil por hora Quase saiu o peito pulou fora E tudo, tudo dava pra ver Quero você, abre o sinal verde então Pra me entrar dentro do seu coração Uou, 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 a paixão me pegou Uou, 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 é pra morrer de amor Uou, 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 uou Nunca amei tanto assim, um presente do céu Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Como eu amo você Foi Deus que te mandou pra mim Foi Deus que te mandou pra mim Como eu amo você Oh, cachorra Alô, galera do meu Brasil Pô, bebê, pô, bebê A paixão é coisa que dói e machuca demais Uhul Voa, voa, passarinho Passarinho cantador Diz a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho voa alto Vai buscar o meu benzinho Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no bico uma flor pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Encerrada em sua janela Se ela não voltar Diga que eu estou indo Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz por ela pra voltar pra mim Que amanhã cedo E amanhã cedo vou casar com ela Ei, paixão Boa, bebê, boa, bebê Alô, ciganos do meu Brasil Boa, bebê, boa, passarinho Passarinho cantador Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Vai buscar o meu benzinho Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no bico uma flor pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Encerrada em sua janela Se ela não voltar Se ela não voltar Diga que eu estou indo Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz por ela Diz por ela pra voltar pra mim E amanhã cedo E amanhã cedo vou casar com ela E amanhã cedo E amanhã cedo vou casar com ela 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 A galera quer curtir Eu toco meu forró Boto pra sacudir Ligo o paredão E chama as menina O povo tá balançando E a galera tá no clima Minha voz é diferente Forró é miudinho O povo tá pedindo Traga um forrazinho A minha voz é diferente Foi o povo quem falou Toca o cachorrão Toca, toca, por favor A minha voz é diferente Forró é miudinho O povo tá pedindo Traga um forrazinho A minha voz é diferente Foi o povo quem falou Toca o cachorrão Toca, toca, por favor Segura a galera Bora curtir Bora dançar O som do cachorrão Novo sucesso do Brasil Simbora Oi Só no bancadão O cachorrão Oh, paixão Pode beber, pode beber Pra curar a saudade Desse amor que se for Canta comigo Meu Deus do céu Seu lá, senhor Feito chuva de verão Necessária, mas passageira Entrou no meu coração Entrou no meu coração Bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Ai, ai, dói, dói Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Oh, meus amigos Uma paixão que chega e dilacera o coração Esse amor vem e se foi como chuva de verão Simbora! Foi embora e só ficou O molhando da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Dói, ai, dói, dói Dói, dói, ai, ai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Pode até doer mais pouco Mas passar sei que não vai Ai, ai, dói, dói Dói, dói Ai, 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 ai Dói, dói, dói Dói, dói Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, cachorrão Sonho do pancadão Oh, simbora! Bora dançar o som do cachorrão Pra galera do estado do Tocantins Aqui é um abração, ai, ó Ao vivo aqui na mansão do forró Galera do Mato Grosso Bora dançar, bora dançar Quem sabe dança Quem não sabe Só balança Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando Revirava as minhas coisas Minhas roupas tá cheirando Ligou o computador E entrou na internet Mas colhou meu notebook WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa É só as fãs que tava curtindo ali minhas fotos Mandando aquele alô no zap zap Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando Revirava as minhas coisas Minha roupa tá cheirando Ligou o computador E entrou na internet Mas colheria o computador O WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou pro boteco O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Galera do Tocantins Pelo abraço Sucesso Galera aí de Gurupim Marcando a presença Galera de Barra do Graças Aqui também presente hein Bora dançar Show Ô cachorrão Me adicione aí gatinha Só não vai cada um Ô cachorrão Tô sofrendo a tanta solidão Passo horas com o mauzinho na mão Não quero mais sofrer E às vezes até passo mal Passo horas em uma lan house Pra acessar você No meu peito eu tô com a solidão No Facebook tenho coração Pra impressionar Sua foto é linda e não discute Eu imploro pelo Facebook Pra você voltar Tô mal Às vezes passo horas em uma lan house Olhando seu Facebook e tentando entender Tô mal Às vezes passo horas em uma lan house Às vezes passo horas em uma lan house Olhando seu Facebook e tentando entender Tô mal Se eu tento o telefone da caixa postal E sempre deixo uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Sucesso Me adicione aí gatinha Vou sofrendo a tanta solidão Passo horas com o mauzinho na mão Não quero mais sofrer E às vezes até passo mal Passo horas em uma lan house Pra acessar você O meu peito é tanta solidão No Facebook tenho coração Pra impressionar Sua foto é linda e não discute Eu imploro pelo Facebook Pra você voltar Tô mal Às vezes passo horas em uma lan house Olhando seu Facebook e tentando entender Tô mal Se eu tento o telefone da caixa postal Mas sempre deixo uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Tô mal Às vezes passo horas em uma lan house Olhando seu Facebook e tentando entender Tô mal Se eu tento o telefone da caixa postal Mas sempre deixo uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Tô mal Às vezes passo horas em uma lan house Olhando seu Facebook e tentando entender Tô mal Se eu tento o telefone da caixa postal Tô mal Se eu tento o telefone da caixa postal E deixo uma mensagem pra você Uma mensagem pra você Oh, 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 oh Bora curtir, bora dançar O som do cachorrão Forma chique demais ao vivo Oh, 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 oh Bora balançar Hoje promete Hoje vai ser massa Aqui a crise Aqui a crise não chegou É só alegria É só alegria com o cachorrão Vai ser massa Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba um uísque redbull Tequilo e vodica Aqui a crise não chegou, quem quiser pode chegar Bebo, whisky, Red Bull, Pequeno e Vodicar Bora dançar Eita, swingão, mas sim, no batizão do cachorrão Olha o swing, olha a pegada E tome, tome Oh cachorrão Alô galera apaixonada, vem curtir com o cachorrão Chique demais, oh cachorrão Dança, dança, dança Em nome de PR Estúdio Vem, me dá um beijo, quero o seu amor Me dá um abraço, sente teu calor A noite passada sonhei com você, beijando a sua boca Foi bom demais Ao acordar, eu não te vi, só quero te amar Só quero te amar Menina, te quero, te amo, te adoro, minha linda Minha linda, te espero Minha linda, te espero Minha linda Minha linda, eu te amo Minha paixão Minha paixão é você Só no pancadão Sucesso Sucesso Teu calor Teu calor A noite passada sonhei com você, beijando a sua boca Foi bom Foi bom Foi bom demais Foi bom demais Minha linda Minha linda Minha linda, você é minha inspiração Minha linda, 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 Tchê, 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 paixão Ela foi embora, me deixou na solidão Por isso eu bebo e choro pra acalmar meu coração Hoje eu tô bebendo, cada dia bebo mais E o que ela me fez, eu bebo outra vez E cada dia bebo mais O que ela me fez, eu bebo outra vez E cada dia bebo mais Por isso eu bebo e choro de saudade dela Amanheço o dia bebendo por ela Me diz o que é que eu faço com esse sofrimento Que me mata por dentro, que saudade dela Por isso eu bebo e choro de saudade dela Amanheço o dia bebendo por ela Me diz o que é que eu faço com esse sofrimento Que me mata por dentro, que saudade dela Eu encontro os amigos pra tentar não pensar nela Só começar a beber Eu já falo o nome dela Tão me achando chato Tão me achando chato, um maluco apaixonado Mas não ligo pra acalmar meu coração Mas não ligo pra eles Eu bebo, bebo mesmo E por ela bebo mais Por isso eu bebo e choro de saudade dela Amanheço o dia bebendo por ela Me diz o que é que eu faço com esse sofrimento Me mata por dentro, que saudade dela Por isso eu bebo e choro de saudade dela Por isso eu bebo e choro de saudade dela Por isso eu bebo e choro de saudade dela Amanheço o dia bebendo por ela Me diz o que é que eu faço com esse sofrimento Que me mata por dentro, que saudade dela Desce o velho barreiro aí pra mim, companheiro Pode trazer garrafa de para-tudo também Que é pra temperar o negócio, né? Bora curtir, bora dançar Em nome de PR Estúdio, gravando tudo, negão Amor, onde você está agora? Será que está naquela hora De te encontrar no amor virtual Eu não quero mais, eu quero amor real Baby, quando estou com saudade Vou no meu quarto falar com você E fico de frente ao computador Com aquele amor Eu quero te amar, eu quero te beijar E te fazer feliz Eu quero teu carinho Fazer do teu jeitinho Que você sempre quis Não, 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 um amor virtual Vem, 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 é amor real Não, 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 um amor virtual Vem, 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 é amor real Oh, paixão Chique demais Baby, quando estou com saudade Vou no meu quarto falar com você E fico de frente ao computador Com aquele amor Oh, 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 eu quero te amar Eu quero te beijar E te fazer feliz Oh, 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 eu quero teu carinho Fazer do teu jeitinho Que você sempre quis Não, 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 um amor virtual Vem, 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 é amor real Não, 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 um amor virtual Vem, 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 é amor real Não, 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 um amor virtual Vem, 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 é amor real Não, 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 um amor virtual Vem, 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 é amor real Chique demais Bora! Bora balançar!